É importante porque a gente não pode deixar a história ser apagada. Infelizmente a gente tem poucas ferramentas, o nosso país merece muito mais e eu ficaria muito contente se a imprensa inteira, todas as editoras, todo mundo fizesse trabalhos semelhantes. Então nós fizemos a nossa parte, propiciar para o povo brasileiro, para as escolas no Brasil, uma linha do tempo fácil de ser consultada, uma mini enciclopédia sobre as lutas democráticas no nosso país. Legenda Adriana Zanotto